Esses casos no início do ano já aconteciam, então algo ficou a se fazer para que essa proliferação chegasse a um caos desse. Como bem falou a nossa secretária, teve 90 dias de atraso lá em Sina, o quadro dos companheiros é suficiente para cobrir toda essa área, sabendo que nosso município é um município diferenciado, tem um território imenso, todo o nosso distrito, fica muito difícil. Mas enfim, o nosso prefeito aí, ele foi sábio, decretou e nós sabemos o que fazer agora, né, nosso secretário? A Câmara dos Vereadores provocou essa audiência, dentro de mal, agradecer a todos. Já temos aqui a minuta aí que vai ser direcionada para o jurídico do executivo e acredito que nós sabemos o que faz. Com certeza a nossa secretária vai tomar as atitudes, se necessário contratar pessoas, capacitar de quatro horas é importante, um horário pequeno, né, necessário fumacir, senão comprar mais algumas bombas, né, companheira. E assim a gente ir, de fato, combater o que está, de fato, ocasionando isso. Nós podemos aí combater o mosquito e orientar a nossa população. Dentro do avançado horário, não havendo mais oradores inscritos, passamos agora para a Secretaria de Saúde e fazer suas considerações, sinais e respostas, espero começar aqui a apresentar a Isabel. Então, a pena estar esvaziada, né, mas, tudo bem, vamos lá. Alguns questionamentos do vereador Márcio Dorei em relação à distribuição dos recursos, né. Então, os recursos federais, foi publicada uma portaria no início de dezembro, onde a pesquisa irá receber um valor pouco mais de 35 mil reais. Então, esse é o recurso que nós temos a receber para fazer as ações destinadas ao mosquito, no acupar com o hospital. Em relação à, ainda, a reposta, foi uma outra pessoa que falou, do governo do Estado. Desculpa, aqui pela sequência, eu já não me recordo o que ele falou em relação ao governo do Estado, mas eu não acho. É, acho que foi isso que eu ligo o índio de falar. Na reunião que o governador Paulo Câmara falou em gravatar os prefeitos e secretários do Estado de Saúde, ele sinalizou o repasse específico de 5 mil reais, relativamente a reais de 5 milhões, desse que, inclusive, seria para o material educativo que você citou no início da sua fala, né. Você falou no repasse material gráfico, foi isso? Pronto. Então, nós vamos receber o insumo, tá, o que foi publicado nessa reunião, e todo mundo, né, nós secretários, os prefeitos ficamos, né, felizes de momento, mas quando foi apresentado dos 25 milhões, o que é que seria para cada item? Quem levou a maior fatia, aliás, quem vai levar a maior fatia, serão os hospitais que serão referência para tratamento dos casos de amiclocefalia. Então, os 5 milhões que ficou destinados para ratear aos municípios vai ser na forma de insumos, né, para os insumos, é o preço que você citou no material gráfico. Agradecer ao vereador Márcio do Leite por sempre estar acompanhando os sites que trazem tanto o repasse de recurso, né, que é o site do Fundo Nacional de Saúde, como também o CIOPES, que é o sistema de informação financeira da saúde, eles estão lá, né, as despesas, que não sei muito bem saber acompanhar isso, e que tem, inclusive, apresentado na sua fala. Essa sua postura deveria ser de todo cidadão, né. A gente tem divulgado nas nossas falas, consultem o portal da transparência, consultem o site do Fundo Nacional de Saúde, é muito prático, ele é algo que está dentro, você seleciona o estado e o município, o bloco de financiamento que você quer saber, e você sabe quanto o município recebeu. Então, o que aparece lá, pela data da ordem bancária, muitas vezes, dependendo da data, com 48 horas, está na conta do Fundo Municipal de Saúde. E é importante que você fale isso, porque muitas vezes as pessoas que não têm, né, esse conhecimento, que estão acessando, que estão buscando informação, divulgam informações equivocadas, né. Então, enquanto a gente tem uma notícia positiva de que vai chegar recurso, quando isso vem sair portaria, que vai chegar no município, já não tem mais nem graça, vamos dizer assim, né. Anderson, você falou em relação à convocação da juventude, isso é muito positivo. Vim da sua parte, enquanto liderança jovem, e isso é muito bem acolhido, essa sua postura é muito bem acolhida por nós, que fazemos a gestão municipal. Eu quero já registrar quem você deixa em contato seu, para que nós possamos estar articulando isso junto com a coordenação de epidemiologia. E, doutor Saneriano, as suas palavras são revistáveis, e a gente sabe disso que a sua experiência em saúde, como o senhor bem fala, né, é de quem realmente tem chão aí, e o senhor é professor nisso, né. Obrigada por ter se referido a novo, a nova doença, né, o meu nome que eu me abristei na minha apresentação, e eu já tinha pontuado a condenação à febre amarela, né, na minha fala que era a primeira doença que foi, assim, transmitida pelo AES, vamos dizer, né. E ia falar, em relação a isso, do caso do Rio Grande do Norte, né, saiu na imprensa, de que o óbito acontecido pela febre amarela orpana, que aconteceu em julho, saiu a confirmação ontem, se eu não me sou eu, eu nada. Então, isso preocupa, preocupa sim, por quê? Porque é uma reintrodução de doenças já controladas, como é o caso também da DEM, e como é essas novas que estão aí chegando, né. Em sua pergunta sobre a disponibilidade da vacina, né, o senhor bem falou na área indígena, a vacina contra a febre amarela, ela faz parte do calendário indígena, e determinação do ministério, a área, a, como é que eu posso dizer, a instituição dos calendários vacinais, né. Então, a instituição de ampliar faixas de vacina, não depende de nossa, do governo municipal. O Ministério da Saúde, com base nos estudos epidemiológicos, do comportamento das doenças, ele define a disponibilidade da vacina, inclusive a ampliação de faixa etária, né. Um exemplo bem prático, a vacina contra a gripe, no início era destinada apenas para as pessoas maiores de 60 anos. Agora, praticamente toda a população tem acesso pela ampliação de faixa etária, inclusive pessoas que têm doenças crónicas, né. Então, eu não posso lhe afirmar concretamente se a vacina vai estar disponível, porque o critério é a indígena, e pessoas que vão viajar para a área indígena. Isso é o que está citado em validar e vacinar. Mas, claro, se houver o comportamento de reintrodução da febre amarela urbana, com certeza o ministério da Saúde vai se posicionar contra isso, e a vacina é produzida por laboratório nacional. E é diferente como a vacina que o senhor também citou contra a lei, e a UFIS aprovou, né. As coberturas por bairros, que o senhor também citou, é uma estratégia que só como se antecipou na fala dela, na instituição das brigadas. E, à medida que os pronunciamentos foram acontecendo, eu estou enxergando, vereador Silvio Jiburu, que a condução dos trabalhos realmente deverá ser essa. Hoje de manhã eu fiz uma fala em participação na Rádio Jornal, de que a experiência que está acontecendo em Caruaru, com a implantação das brigadas, tem sido muito positiva. Então, vai ser necessário, e eu já provoco esta audiência, para daqui já sair lideranças por bairros, e junto com a liderança de Anderson, com a juventude das igrejas, está somando conjunto a essas brigadas. Então, dependendo do bairro, quem vai disponibilizar, qual horário, horário da manhã, horário da tarde, que a gente está começando, a partir desse momento, já instituir as brigadas. E, com isso, tomar as redes sociais, e estar somando outros nomes que possam estar enfrentando esse movimento. Severino Índio, o vereador também falou muito bem, em relação à sua postura e à sua preocupação, e apenas dizer que todos os outros que acontecem no lugar mais longínquo dos municípios, para ver se apontamento é necessário com a emissão de uma declaração de óbito. E essa declaração de óbito é que vai para a empresa funerária, e por conseguindo o cartório, o atestado de óbito. E, como eu falei, a equipe de vigilância epidemiológica está, por orientação nossa, que eu estou levando, monitorando esses óbitos. Então, claro, que, de repente, pelo momento do acontecimento dessas viroses, algumas casas funerárias estão se posicionando, por exemplo, do aumento do número, mas que, oficialmente, pela vigilância epidemiológica, que está constando na declaração de óbito que o médico colocou, foram três óbitos de pessoas idosas, com doenças de base, como eu já falei, e, por fim, interrogado a virose. Então, é necessário que a gente aguarde o andar dessas investigações que são obrigatórias pela equipe epidemiológica, para, posteriormente, as confirmações e o ouvir da família, porque a equipe, além do atestado de óbito, faz a investigação junto, familiar, para estar somando informações, percebe? Então, é um bom senhor que falou em relação ao vandalismo, um outro vereador, então, acho que foi tal, essa pessoa também em relação ao vandalismo, que a gente só tem a lamentar. Ter uma equipe lá, como nós estávamos ontem, preparados, com médicos recém-chegados, com o primeiro plantão, se preparar com uma situação dessa, de um vandalismo chegar, sem estar com sintomas, ele não foi para atendimento, ele não estava acompanhando nenhum parente doente no hospital, simplesmente fez a ação e saiu, e já tinha alguém lá fora esperando uma morte, para que ele fosse embora. Então, a gente lamenta muito, porque isso assusta. a equipe da recepção, a metronca, eles estão ali, cansados, nossos profissionais, doutor Ibarra, como o doutor Cévereiro falou, eles estão cansados, é brincadeira trabalhar no plantão de 24 horas, como nos finais de semana mesmo, quase 30 meses, como a gente tem no final de novembro. Não é fácil, o pessoal está cansado, está doente, muitos estão doentes. Nossos agentes comunitários de saúde da zona urbana, dos 43, 31 estão doentes com sintomas da chikungunya, já tiveram. Então, como é, muitas pessoas questionaram nas redes sociais, por que não chamar os agentes comunitários? Poxa, eles sempre estiveram juntos nas ações de combate ao mosquito com André, só dentro. Mas agora, agora eles também estão doentes. E eu concordo com vocês, que é necessário sim reforçar, reforçar o grupo, mas o vereador masculino vai ser esses 35 mil que a gente vai receber para dar conta disso tudo. Então, nós já fizemos muitas ações, a aquisição das bombas, a aquisição de estumos para estar intensificando essas ações, o aumento do movimento do carro, do próprio carro que transporta os agentes de indenícias, o valor de combustível já foi a maior. Então, esse recurso também deixa claro que pela portaria, eles só podem ser destinados para as ações de combate ao vetor. Então, nós não podemos utilizar para pagar a conta extra dos medicamentos que hoje, Maria do Carmo, que é a nossa tesoureira, entregou a notinha de mais de 16 mil reais. A mais foi comprado no dia 14 de novembro, o que é uma média por mês de nove mil, dez mil reais de medicamentos em quase 30 dias, 40 dias, nós já vamos com 16 mil. Então, de fato, se esses 35 mil que nós já vamos receber que fosse para tudo, não daria conta. Quem está pagando essa conta? É o prefeito. É o doutor Evandro. É o doutor Evandro, que está com os recursos próprios, assumindo toda essa conta, inclusive dos profissionais médicos extra que nós tivemos que convocar. E como já citei diretamente da Alteira Global, que nós tivemos que estar convocando voluntários, que não foi muito disponível para a população, eu acredito que é por conta da nossa cultura, e você como liderança, hoje política, mas anteriormente estudando em São Luís. É necessário que tenhamos uma liderança nessas áreas, nos bairros que viram. Eu, Chua Freire, e eu vou juntar meu povo, como o vereador já falou, como o vereador se mandou em mim, falou. E aí? Quais as nossas lideranças de bairros? Onde estão? Que não vão aparecer. Né, Silvio? É a nossa conversa que nós tivemos hoje. Na hora, vou usar as suas palavras, na hora de botar a mão na massa, a gente vai saber quem está de frente. Aí, como eu também disse hoje na página, quais são as coisas que vamos unir para ser esbrigadas? Nós só, aqui e lá. E a responsabilidade nossa é ainda maior, de todos nós. Eu não estou me colocando agora como gestora de saúde, eu não estou me colocando como cidadã. Assim como o José Fernando disse, eu sou médico para mim, então, eu sou enfermeiro para mim. E vai caber a cada um de nós estarmos tomando forças, quem administra grupos, os aplicativos do WhatsApp, está convocando seus grupos, as lideranças arquipolíticas, que eles estão utilizando durante a semana, no horário, para estarmos juntos e enfrentando. Porque se não for assim, infelizmente, o mosquito vai estar com as forças todas ali. E lembrando, o pior não é agora. Nós estamos com o aumento do caso, do número de casos, já é uma epidemia. mas, pelo comportamento das domésticas, o pico maior deve ser no final de fevereiro, mês de março, primeira dezena de abril. Então, todas essas ações que nós estamos fazendo agora, se elas não continuarem, nós vamos ter um agravamento da situação, no período, que é considerado a epidemia da doença, quando acontecem as chuvas de verão. Então, o clima ameno, como eu já falei, vai retardar um pouco a evolução da doença. E a gente já percebeu isso no hospital essa semana. Com as chuvas que aconteceram na festa de Natal, e o clima ameno, o número de atendimentos já começou a reduzir. E pelo próprio comportamento epidemiológico da doença. Passadas as oito semanas de aumento do número de casos, ela tem o declínio de grafito, posteriormente, ela só está novamente com esse período. Então, é necessário, nós temos uma festa grande, tradicional pela frente, que é o nosso carnaval. E, com certeza, estamos juntos, primeiro pela saúde do nosso povo. E, segundo, porque queremos que a pesquisa esteja com saúde, porque, assim como disse o vereador, dá uma citação, de que as prioridades devem ser as que estão presentes. E eu também uso a palavra do vereador, do Silvio do Índio, de que agora o momento tem que ser a saúde, a verdade é a saúde. Mas eu vou concluir minha fala com as citações de luta de julho, né? Já respondi, em relação ao que você falou do material gráfico. E me parabenizo pelo fato que já, nos seus atendimentos de profissional de saúde, e as suas visitas, que são voluntários, está fazendo já essa parte de partida, e ser uma ação de todos nós. Então, o que é que eu sei sobre o mosquito, que eu posso estar contribuindo para estar informando a população? Então, também, as palavras de viado, eu agradecer, saber que você, assim como os demais vereadores, que estão aqui presentes, compreender que é uma preocupação de todos, e que, só assim, nós vamos ter uma resposta positiva nesse... Né? O CISO, que está aqui representando os reservistas, já está com a gente desde a implantação do comitê, que também tem dado a contribuição, é uma pena que os bombeiros civis, que também fazem parte do comitê de enfrentamento às doenças, já não estiveram presentes, eu não sei se eles foram convidados, mas eles estão... Oi? Ele já esteve, né? Pronto, eles também estão voluntariamente fazendo essas ações, no que passei pela rede de saúde. Anotamos todas as sugestões, à medida que foram faladas, nós fizemos lives, e aí eu não sei se seria interessante a gente passar o visto novamente nas ações, ou pelo adiantado a horas, que as pessoas já foram lendo. Né? Pronto, então, o que eu deixo agora em aberto, são as pessoas que podem estar somando os seus esforços e ações, e se propondo como liderança de vários, para que a gente possa estar aqui e já sair em panorama, pelo menos para a próxima segunda-feira, que seria o primeiro dia útil, se assim for contrário. é que a casa... Eu proponho que o Ministério da Secretaria de Saúde promova uma ação de combate ao mosquito, certo? Eu acho que nós deveríamos, toda a sociedade, todos os pesquenenses, provocados pela Secretaria de Saúde, haja vista a situação que nós estamos passando hoje, lá na academia da cidade do Parque do Prado, nós juntávamos todas as forças, entendeu? e começávamos uma caminhada dividida em grupos, né? Por todos os bairros da cidade, conscientizando as pessoas. Hoje. A estratégia deve acontecer ao mesmo tempo nos parques. Por quê? Pela experiência de trabalho que nós já estamos, desde o início de novembro, quando começou a um número de casos, que nós deslutamos um grupo de agentes de endemias para fazer os reuniões, eles deixaram turnos de trabalho descobertos. E isso tem levado as reclamações para a rádio, dessa ausência deles nas águas. Então, ontem nós tivemos uma reunião de avaliação com a equipe, com o grupo de endemias, e eles fizeram a sugestão de que cada agente trabalhasse com o seu bairro. Correto, correto. Assim, eu acho que nós deveríamos ter um ponto de partida, e, a partir dali, todos iriam em relação àqueles bairros que fazem a sua atração. Ah, eu entendi. Então, poderia ser uma praça central. Porque nós juntaríamos o maior número de pessoas, aquele local, e, dali, todos partiriam para os seus locais por lá, para o fim. Então, seria melhor um local central, pode ser a Praça do Zé Lopes, por exemplo, ou a praça que fica de frente à prefeitura, não sei. É, qualquer ação, como essa poderia... Mas, olha, ainda bem, a gente já vai ter perda de tempo. Por exemplo, para quem vai para as periferias, né, os bairros mais distantes, aliás, vai ter um deslocamento que já vai levar tempo. Talvez fosse interessante a gente montar locais estratégicos nos bairros. Por exemplo, a Unidade Básica de Saúde, uma associação de moradores naquele bairro, e já deixar definido onde vai ser o ponto de partida do bairro. cada UBS, cada cidade, concentraria-se o pessoal, e, a partir dali, as pessoas exigem para fazer um trabalho muito mais de concentração das pessoas em relação ao combate a esses seus filhos. É, e o importante, além da parte educativa, é entrar no domicílio e a veribro os depósitos de aula. Por quê? É que nós observamos na avaliação dos trabalhos, que as pessoas sabem que aquele martelo é o transmissor das doenças, que é, e será, no dia de amanhã, o mosquito alado, mas eles cobram o lapicida e não cobrem as caixas. Então, qual será o funcionamento se eu chego na porta da casa, a moradora diz, não, tem o lapéu, mas botando o lapicida, mata, e aí, daqui a dois meses, o Ministério da Saúde tem garantido lapicida para o que tem pela frente, a gente não pode contar, não é? Eu acho que esse trabalho, realmente, o porta-pota dos agentes que ele deveria fazer, eu acho que já deveria ir conversando com várias pessoas, dizendo, olha, vai ser instituído, muda as pessoas que a gente for perto novamente, eu acho que tem que haver uma capacitação com os agentes, com a parte da Secretaria de Saúde, para dizer, para desinformar as caras que foram visitando, de que, olha, nós estamos passando aqui, estamos colocando a lapicida, o trabalho da gente está sendo feito agora, em outra passagem que a gente tiver aqui, que foi encontrada a carne, o seu depósito de água aberto, ou o seu lixo, bolsa de lixo com água, alguma coisa desse tipo, a senhora ou o senhor vai ser multado, porque não tem como mais a gente conversar com você. e eu acho que, por exemplo, é o Júlio, o rapaz quer falar, pode me perguntar, então. Boa tarde, meu nome é Luciano, sou a rede de saúde, de remédio. O caso que o senhor falou aí, para a gente vai ser complicado, porque a gente está dia a dia na comunidade, entrando de casa em casa. A gente já tem, praticamente, o pessoal só está cobrando que a gente faça o tratamento na água. Tem gente que não entende o trabalho da gente, já critica, liga para a rádio, diz que a gente não está trabalhando, que a gente não faz nada, no caso. E a gente dizer que vai multar, vai ser uma coisa muito complicada, para o trabalho da gente. A gente tem que conversar, como vai ser abordado. É dizer que vai ir no município aqui na multada, não é você? Não, eu estou entendendo. Mas é complicado. 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 Você pode fazer um relatório, e a prefeitura pode emitir uma... Sim, mas a rede não vai ser bequista no munário lá, não. Mas aí, se não for feito dessa forma, é complicado. Não, agora... Mas aconteceu que... Na publicação das redes... O trânsito agora há pouco. O trânsito deve ser o mesmo. O vereador tem a proposta, né, da minuta, que vai ser encaminhado ao prefeito. Então, né, tem outro que é isso, é que deve ser amplamente divulgado. O trabalho deles deve acontecer da mesma forma. Agora, a informação vai partir deles, sim. Vai partir. Porque eles aqui estão passando na casa. Isso, e a prefeitura não modifica. Aí está dizendo que não tem como fazer o relatório. Mas tem que ser o que faz o relatório. Tem que ser o que faz o relatório. Tem que ser o que faz o relatório. Eu acho que ele se reconhece de que não é ele quem vai dizer que você vai ser encaminhado. Isso tem que partir da instância que está fazendo a legislação. Boa, Jônia. Então, eu vou parar sem microfone dele. Se você já prestar em uma reunião extraordinária a aprovação desse projeto, cada gente de mim já pode levar uma própria vinda. Olha aqui. Isso aqui foi aprovado pelo legislativo. Aí vai dar cobertura. Porque nós sabemos do risco que a pessoa morre. Entendeu? Ele fala com agressão, bota o cachorro. É difícil. Não é uma função fácil, não. É não. É não. Não é um problema. O senhor. Secretário, dentro dos dados, nós sabemos que, normalmente, as grandes partes da população já comaram as mulheres cabelos para as morfias forçadas. Mas vamos encontrar algumas famílias que só em concentrar na casa é que você já me lembra. Mas que é um atacional guardar a água. O que é difícil? Ele não pode comprar a cobertura. Aquela posição da Secretaria, subitamente, não juridicamente, que será comprada. Fazer uma aquisição de uma parte de plástica, que a gente detecta que realmente não pode comprar. Porque é muito fácil, se eu chegar a uma vez, eu não posso. Mas você sabe que um salatinho, um salatinho pode comprar. Mas nós sabemos que famílias vivem, meninas, de verdadeiros velhos. Nesses casos, poderia a Secretaria acontecer? Nós já fizemos o pedido das telas de proteção das caixas. E o comércio daqui de pesquisa, as caixas comerciais de merecimento de material, não tem produto. Então, nós já fizemos o pedido e dá para ser entregue hoje ou amanhã. Isso é garantido isso. Agora, como é que vai ser a entrega das telas? A medida que os agentes de endemias passarem nas residências, identificarem a casa de descoberta, eles vão fornecer um papel, um ticket ou endereço para o morador, e ele vai até a Secretaria de Saúde buscar essa tela de proteção. É assim que nós vamos proceder. Eles aqui vão identificar esses depósitos de descoberta, e isso vai dar também das pessoas para onde? Devido ao horário de assistência de animais, a casa vai encerrar a audiência pública, e para isso, nos façamos a palavra para o Presidente. Secretário, só vou fazer uma pergunta, eu não quero nem ser chato nem demorado em relação...